Bem-vinda ao Quartecircuito. Muito bem-vinda. Uma palma, uma palma. Palminhas! Estão muito contentes. Então, a Joana lançou o seu livro, que é este livro que eu tenho aqui, que se chama Vai Correr Tudo Mal. Vai tudo correr mal. É muito apelativo. Embora normalmente as pessoas gostem mais de títulos pela positiva, não é? Gostam mais de comprar aqueles livros que dizem que vai correr tudo bem. Ou com palavrão. Também, agora está muito na moda. É subtilar de dizer, não sei o que. E este é um livro anti-ajuda. Sim, é um bocadinho para contrariar os livros de autoajuda. Que há cada vez mais, não é? Quando vamos à FNAC e não sei o quê. As prateleiras de autoajuda ocupam cada vez mais espaço. Acho que qualquer dia, se quiserem arrumar um Saramago ou assim, já vai ter que ser em outro sítio. E isso começou a enervar um bocadinho. Porque mostram até aqueles gurus de autoajuda que parecem um novo todos os dias. Sobretudo aqueles que dão a ideia que querem um bocadinho sacar o dinheiro das pessoas, não é? Convencê-las de que vai correr tudo bem. Quando na verdade não é bem assim. Aquelas ideias feitas de que se acreditarmos muito numa coisa se pensarmos positivo com muita força vai acontecer. Nem sempre é assim. Exatamente. Nem sempre funciona. Então fiz o exercício de ir ler aqueles manuais de autoajuda mais conhecidos. O segredo. Aqueles principais. E tentar desmontá-los. Por causa disso, porque eu sempre gostei muito de gozar com isso, não é? Ok. Mas para gozar temos que perceber de que é que se trata, não é? Então comprei uns quantos. Dei-lhes mais dinheiro. Leste aqueles todos que enumeraste? Sim, sim. Todos, todos? Sim. E tentei resumir-los aí. Eu tenho aqui umas perguntas no quiz, no fim. Ah, está bem. Só para vermos. Já foi ao ano e tal. Do vídeo me lembro, mas sim. Pode ser que tenha ficado alguma coisa. Ah, leste esses livros todos e depois começou o processo até ao produto final? Demorou um bocadinho, porque depois pelo meio tive um filho. Dito assim, parece que foi um acidente, não é? Mas não. E a coisa abrandou um bocado o processo. Portanto, demorei para aí um ano e meio a escrever. Portanto, é uma coisa muito profunda, como devem imaginar. E fui lendo essas coisas também para perceber se havia traços comuns entre esses livros todos de autoajuda. E normalmente há ali coisas que todos dizem. Muito essa ideia do pensamento positivo. Se acreditares muito numa coisa, ela é possível. Falam muito também no poder das palavras. Se repetirmos muito uma ideia, ela torna-se realidade. E eu sou um bocado cética nisso. Não acredito muito. E por isso tentei contrariar aí isso. No fundo, as pessoas compram os outros livros porque eles dizem o que elas querem ouvir, não é? Aquela força que elas precisam. E eu sou um bocado anti. E venho dizer que se calhar não vai ser bem assim. Se calhar vai correr mal. Desde porque alguma vez a ler algum destes livros e dizer olha que isto afinal, por acaso... É ficar muito inspirada. Mas de repente... Não, por acaso acho que não. E não pus muito em prática? Ou não? Não, não pus muito em prática. Embora haja lá coisas, até por serem óbvias, que fazem sentido, não é? Exato. Quando falamos em clichês, normalmente os clichês têm alguma razão de ser. Mas há outras que eu acho que já são um claro exagero. Muito bem. Eu tenho aqui várias perguntas para ti. Boa, boa, boa. Tu aqui dizes que não é preciso ir à Índia para te encontrar. Tens assim outro destino que me possas aconselhar para eu ir? Não sei. Quarteira, qualquer sítio mais económico. Eu acho que nós podemos encontrar em qualquer lado. Mas agora está muito na moda aquelas viagens ou à Índia ou à Bali, não é? Aqueles destinos estão muito na moda e as pessoas vão e em vez de dizerem só que tiveram umas boas férias ou que passaram uns bons meses dizem que se encontraram a elas. Eu acho que nós podemos encontrar-nos aqui, tipo em casa, onde viverem e sai mais barato. Eu acho bem que as pessoas vão, mas eu já me encontrei e não sou assim muito interessante. Não deixaste a tua pessoa em quarteira então? Não deixei, não deixei. Normalmente vou e volto e na mesma. Será que há viagens ao contrário? Para te perderes? Sim, perdo. Ah, sim. Eu acho que agora há aquela coisa também da Ayahuasca, não é? Está muito na moda. Ah, sim, sim. No fim encontram-se, não é? Mas pelo meio perdem-se um bocado, pelo menos os relatos que eu ouvi. A mim não me entusiasmo. Não sei se algum de vocês fez ou se tem ideias de fazer. Não faças, que para a ansiedade deve ser mau. Mas ao mesmo tempo dizem que não. É? Porque resolve uma data de problemas. Eu não sei, não é? Mas... Mas é algo a ir para a Amazônia e comer uma papa com índio de qualquer vez. Também há em Sintra. Também há em Sintra. Também há em Sintra. Perto do glamour, não é? Mas é mais barato lá. Nós temos de ir para a Amazônia para fazer isto. É a mesma coisa, não é? Aquilo é só tipo... É com um pilão e eles desfazem aquilo e depois tu bebes e depois vomitas. Eu desejo de consumir coisas que não sei o que é que lá está. Sou muito desconfiada. Mas já consumiste muitas dessas coisas? Não, nada. Nada. Sou super cética. Se bem que há uma data de coisas que consumimos, não sabemos o que é que lá está. Sim, mesmo os próprios comprimidos. Tu lês a bula, mas não percebes nada. É verdade. Olha, e porquê que estás desiludida então com os livros de autoajuda que tu leste? É por isso. Há todos muito iguais e acho que estão a fazer as pessoas acreditar que tudo tem solução e há coisas que não têm. É triste, mas é verdade que há coisa, por exemplo, aquela coisa de se você quiser muito ser cantora vai conseguir. Nem todos somos a Susan Boyle, que de facto tem ali um dom. Há pessoas que não dá e nós vemos isso sempre cá ídolos e não sei o quê. Às vezes chegam pessoas ao casting dos ídolos porque eu penso que não têm amigos, ninguém lhes disse que isto é horrível. E acho que esses livros alimentam um bocado isso e fazem com que as pessoas depois façam figuras não tão boas. E eu gostava de criar aqui uma nova... Uma nova vaga. Uma nova vaga de livros não de autoajuda, mas de antiajuda. Espero que meus colegas humoristas se juntem a mim nesta coisa. de desmontar os gurus da autoajuda. É como a cena do segredo do estacionamento. Tu disseste que depois houve um... Isto é um caso real. Um PT de um ginásio que me disse, contou ele. Ele estava muito desiludido porque ele se pôs a ler o Segredo, que era daquele livro naquele ano que toda a gente lia. E eles falavam do pensamento positivo e da tal atração. Se pensares muito, acontece. E ele disse, fui às Amoreiras, queria estacionar o carro e pensei, eu vou conseguir, vou ter um lugar. Daí a volta toda aquilo e não tinha. E ele ficou super frustrado com aquilo. Ele leu o livro. Sim, ele assim, nunca mais leio. Eu acho que até hoje ele nunca mais leu nenhum livro. E deve ter arranjado estacionamento e eventualmente esperamos que sim. E o que é que tu fazes para te autoajudar? Eu não faço grande coisa. Nessa altura li esses livros todos, não é? Mas não faço grande coisa para me autoajudar. Acho que o conceito de autoajuda é logo estranho à partida, não é? Nós já autoajudamos todos os dias, saímos da cama, não é? Fazemos alguma coisa por nós, não é? Estamos vivos, respiramos. Desta coisa de ter que ter livros que nos ensinam a fazer isso, eu acho estranho. Mas são um sucesso, não é? Há muita gente que pelos vistos precisa. Sim, mas é uma cena de há 10 anos ou não. Ouvi antes. Não sei. Eu acho que nos anos 70 houve uma vaga com o Sedona Meto e essas coisas todas. Sim, sim. E agora, de repente, há coisa de 10 anos... Eu acho que na última década, e sobretudo, havia muitos estrangeiros, não é? Nós tínhamos os ossos, a vida, não sei o quê. Mas agora acho que há uma vaga portuguesa. Esses também me divertem mais porque falam a nossa língua e alguns são bastante caricatos. E há muitos pequenos. Há o Gustavo Santos que nós sempre falamos. Mas se fores ver à neto... Tu este. Eu li, claro. E tenho até pena, deixo aqui o apelo ao Gustavo, se nos está a ver, que ele volte às redes sociais, não é? Porque ele abandonou. Eu achei que era só de pouca dura. Aquelas pessoas dizem, vou sair do Facebook e passado uma semana já voltaram, mas ele nunca voltou. Acho que ele vai voltar mais forte e não vai ser... Isto é uma teoria, está só minha, mas é que ele vai voltar. São as melhores. Sem ser com os textos dele, mas vai voltar com uma coisa em grande, bem realizada, talvez no YouTube. Ou na Netflix, quem sabe. O Tony Robbins, na Netflix também vi. Tu também viste. E não gostaste também. Também não gostei. Aquela parte em que eles andam em cima de vidros fez-me alguma confusão. E brasas. E brasas? Sim, ele tem todo tipo de provas. E mesmo ele, a vida dele, ele mostra a sua vida notativa. Mergulha em água gelada de manhã. Eu acho que é um desquisito. Eu também faço isso. Mas já não sei o que é que estávamos a falar. Estava a falar de tudo. Ah, o Gustavo Santos. Pronto, há o Gustavo, que é sempre aquele que é falado, mesmo quando se quer fazer piadas. Mas depois há muitos mini-Gustavos. É isso que eu venho a descobrir. Pois há. Há um Pedro de qualquer coisa que eu gosto. No Instagram estão sempre a aparecer. Sim. Há vários com muito potencial. Gosto, sério? Não, Pedro Ricardo. Ou Faustino. Tem assim um nome. Há vários. E acho que vão crescer cada vez mais. E pronto, isto é o meu pequeno contributo para os combateres. Isto agora é uma guerra que está... É curioso que assim que eu não sei que livro estava à venda, que aconteceu ontem, comecei a ser seguida por várias pessoas de autoajuda, do coaching. E eu acho que eles sentiram um... O que é que é que esta anda a dizer de nós? Às vezes vai gerar agora um bife, tipo uma vaga... Tipo, espero que não. Espero que não. Até porque eles parecem ter poderes alguns, não é? Têm o tal pensamento e ainda me fazem algo mal. Pois. Mas houve algum interesse da parte deles? Quem é esta pessoa que agora vem gozar connosco? Tiveste alguém, além do Tiagovski, tiveste algum guru já a chatear-te? Pois, o Tiagovski não é bem guru. Há de ser pelo lado da cena dele, dos youtubers. Não, por acaso não tenho tida ultimamente. Tem sido, calma, acho que assim, a última classe profissional que o irritei. Não sei se os youtubers eram classe profissional. Foi os enfermeiros na altura da greve. Pronto, tive muitos enfermeiros. Já que eu morresse, o que é estranho vindo de um enfermeiro, não é? Até se quer, queria um trabalho. Sim, sim. Mas, de resto, não. Tem sido o Pacífico. Desde que não se fale de futebol, não é? À partida corre-te bem. Ah, mas falas muito de futebol também. Sim, sim. Um já é tão assumido que já não... É, acho que a maioria das pessoas já desistiu. É um caso perdido. Olha, e o teu título é, vai correr tudo mal. E tu não tens medo que isto corra mal? Não, nenhum. Sabes que os livros nunca dão assim uma riqueza por aí além, não é? Porque uma pessoa tem bastante trabalho, mas depois recebe 10% de cada livro vendido. Portanto, à partida já vai correr mal, não é? Ninguém enriquece, tirando talvez o José Rodrigo Alexandre, ninguém enriquece muito com os livros, portanto, acho que não há nada para correr mal. Para a semana o Nuno Marco vai apresentá-lo, essa parte vai correr bem. Sim, pois é. Vou dizer no fim, que é 11 de Junho, na FUNAC do Colombo, às 18h30. Exatamente, ficam convidados. Até os gurus que queiram ir lá, sei lá... Isso era fixa. Era uma discussão aberta para... Sim, uma troca de argumentos, uma espécie de prós e contras. Sim, na Feira do Livro fica o achado. Sim, na Feira do Livro é no dia seguinte, no dia 12, ao fim da tarde. Vai estar sol, podem estar lá a fazer tipo... Espero que sim. Pai, eu tenho aqui um quiz, não sei se tens mais perguntas. Esforça, vou falhar tudo, vamos a isso. Não. Mas é bom correr mal. Tu fazes... És a pessoa que trabalha mais em Portugal, se calhar neste momento, ou não? Não, acho que não. Deve ser o Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei. Ele está em mais sítios, mas tu, se calhar, fazes mais coisas em simultâneo. Talvez, talvez. A minha questão... Portanto, tenho outra teoria que é. Eu acho que as pessoas que trabalham muito, estão num dois polos. Ou gostam muito da família, ou odeiam a família. Ah, não. Eu estou a tentar enriquecer para o bem da minha família. Pois é isso. Sim, é isso. Não os odeio. Mas agora passo pouco tempo em casa. Se tivesse de largar um trabalho, qual é que era agora? Destes todos que tenho aí. Agora vou criar mau ambiente para... Se calhar ia largar a casa da Cristina, não é? Porque tem tanta gente lá que também não notavam se eu não fosse, não é? Pronto. Acho que eu fazia menos falta. Fazia menos falta. Então, vamos ao quiz? Vamos lá. Não, podes. Ok. Então, tenho aqui três frases e dou três hipóteses. Ah, está bem. Ok? E tu vais ter de adivinhar que grupo espiritual é que disse. Está bem, está bem. Não é fácil. Estão parecidos. O único preço da tua liberdade é a responsabilidade que tens por escolher os áudios. Quem disse foi? Spencer Johnson, Gustavo Santos ou Augusto Curie? Curie. Curie era se fosse com vez erros, não era? Tipo... Curie. Vou para o último. Não, errar. Gustavo Santos. Gustavo disse isso. É verdade. Achei muito elaborado, sim senhor. Não esperava. Gustavo está mais habituado àqueles jogos de palavras. Então, tens aqui outra. A superação das dificuldades é a prova que forma o caráter. Sérgio Conceição. Pode ser. Tony Robbins ou Mahatma Sully. Esse é muito bom, esse último. Fica a dica. É? Recomendo? Recomendo. É uma pista isso, não? Não. Qual é o segundo? Tony Robbins. Tony Robbins. Certo. Ah. É o terceiro é muito bom? É. Ok. Ok. Não, não consigo. Então, agora vamos à última. Não se pode viver verdadeiramente e desistir do que dá significado e propósito a uma vida inteira. Gustavo Santos, Rhonda Barnes, ou Robin Sharma. Robin Sharma. Não, não sabe. Ela domina, ela domina isto. Não, não sabe. Não, não sabe. É Robin Sharma. Não, isto é do Hitler, meu. Isto é do Hitler. Isto é do Hitler. Isto é do Hitler. Isto é do Hitler. Isto é batota. Não estava nas opções. Ganhaste. Mas, de facto, ele tem um propósito e, de facto, conseguiu. Sim. Não sei se leu algum manual. Às vezes, há frases descontextualizadas podem ter sido ditas pela pior pessoa do mundo que parece boa. É verdade. Tem depois para que é que usas, não é? Boa. Exatamente. Isto é o que queria achar. Pronto. Muito bem. Pronto. Vamos ver. Promove. Promove. Ah, isso que eu sou eu. Eu sou o grupo de trabalhar. Sabe que eu trabalho muito. Eu não esperava vir trabalhar aqui também. 11 de junho. Convido as pessoas a aparecerem 11 de junho. Porque, como está o Nuno Marco lá a partida, vai correr bem ali. 11 de junho, às 18h30, na FNAC do Colombo. E no dia seguinte, à mesma hora, na Feira do Livro. Portanto, tem tudo para correr mal e isso é o ideal, não é? Nós gostamos sempre de ver um bom trabalho para acontecer. Sim, sim, sim. Muito bem. Obrigada. Ficou replançado todos os gurus. Irem lá e escutarem. Sim, apareçam. Apareçam. Acho que vamos ser todos amigos porque eles têm muita energia positiva, não é? E paz interior. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.